Bom dia pessoal, bom dia! Pessoal, hoje eu vou fazer esse videozinho aqui na minha varanda aqui, porque olha só pra rua como é que tá o tempo na rua aqui, ó Tá chuva e mais chuva, tá? Deixou uma chuvinha agora Então hoje é um recandosado que é uma surpresinha que vocês vêm aqui e se gostar desse conteúdo que a gente tá fazendo também ali como a gente já sempre fala aqui, deixa aquele like de vocês deixa aquele joinha que eu compartilhar os vídeos vem se inscrever no canal da gente, que às vezes alguém visualiza e não se inscreve e Deus já também aproveitando a oportunidade pessoal e agradecendo vocês de fundo do coração pelos inscritos que vêm e continuam se inscrevendo ali ainda ali agradecendo a todos vocês aí, muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Então hoje eu vou estar apresentando aqui o ecotrus aqui Pessoal, o animal, a ave a ave ela tem diversas coisas né? Além de a gente tá pegando o que a gente gosta criando o que a gente gosta a gente faz uma amizade muito boa traz uma amizade muito boa até eu tenho uma amizade hoje aí com um casal ali que eles são como meus filhos ali, o Douglas e a Nara até moro perto de mim que a gente fez amizade através de negócio de bichos de aves então até hoje a gente tem uma amizade muito grande então isso é muito bom, gratificante pra gente amizade que eu tenho com eles é como se fosse um filho meu e pra gente ter uma amizade boa, uma amizade verdadeira não precisa ter laço sanguíneo, tá? às vezes a pessoa de fora a gente se dá melhor até a cabeça com o próprio laço de sangue mas vamos sem conversa, vamos lá ver o bichinho lá aqui pessoal, ó aqui eu tô com uma engolinha pampa olha aqui goeludinha pampa tá branca aqui embaixo olha aqui, ó olha que coisa linda deixa bem no zoom aí aquele bichinho tá vendo? então aqui eu vou estar contando pra vocês aqui, ó aqui tem uma, né? uma ó pessoal duas vou estar contando pra vocês aqui, ó olha lá que cheio do bichinho, né? três e aqui é só vou estar mostrando pra vocês a outra aqui que tá mais do que a gente conseguir ó essa aqui é a albina, tá pessoal? olha só que coisinha linda essa aqui é a albina muito linda, ó olha a carinha, coisa divina muito linda, pessoal aqui tá o bichinho, ó aqui fica olhando aí pra se ela não escapa aí, tá? ela já passou, não já passou não aqui, pessoal tenho que lembrar o que gosta agora aqui, ó que elas fugissem são tão pequenininhos que fugirem pelo buraco do cesto achei que nem ia fugir e fugir mas vamos lá aqui, ó aqui já tem uma pouquinho maior, ó ó a goeludinha aqui, ó ó pai ó pai aqui mais uma, pessoal, ó ó goeluda essa mais linda tá botando aqui aí vocês vão ver já a quantidade ali, ó outra albina ó, outra albininha ó ó Música Olha aí pessoal, olha lá embaixo lá que coisa mais linda para vocês verem aqui, olha aqui, olha o formigueiro ali ó, aqui tem 23 tá, 23 ó, no caso ali tem 17 pampa e tem 6 branca, 6 albina, olha só que coisinha linda pessoal, olha Olha que coisa mais maravilhosa, olha só Olha aqui, tá bem pertinho para vocês verem Olha aqui pessoal, que coisa linda Deixa eu vim pertinho filho, deixa eu vim pertinho Olha aqui ó, olha aí pessoal, olha que coisa linda Olha, já nós umbando aqui com as branquinhas aqui de novo Aqui Pão de couro ó Então pessoal, como eu falei para vocês que a chuva está demais aqui né, deu bastante alagamento aqui Tá, então hoje, eu até ia sair um vídeo fora hoje, mas eu não fiz hoje que eu pego o meio dia trabalhar, então a gente tem que trabalhar né, a gente é obrigado a trabalhar Ontem eu abati mais algumas pessoal, ontem ali, o goeludo ali Agora eu vou estar soltando os marmanjão aqui dos piruzinhos meus né, eles querem o pequenininho agora tão grande E vocês vão estar vendo aqui, eu soltar como é que eles fazem ali Olha só, olha a alegria deles, quer ver Esse frango polaco ali chegou da minha irmã ontem Que era meu pequenininho, foi daqui para lá E aí, agora está aqui, o polaco Como eu falei para vocês que eu tinha aquele frango ali, o floquinho que eu ia botar ele para tirar a postura né, a raça dele Agora ele está no ponto já Ele já fechou, eu te fazendo a conta, ele fechou 11 meses Está aqui, ele já está pronto para produzir Aí eu deixei ele ali com aquela firma branca lá que é pura né Essa aqui que ela é pura Aí aquela lá do ninho lá, que está pondo lá E essa aqui ó, ela não é pura cinza ali tá Ela não é pura Aí eu quero ver se com ele vem alguma coisa, ver se eu consigo tirar ali algumas puras Daí que eu vou separando, que não seja pura eu vou separando né Então pessoal, aproveitando esse momento É, que vocês estão presente com a gente também ali Eu quero estar falando desse negócio que está cada vez pior no Brasil Na vida da gente né, esse tal de Corona Tem muitas pessoas que estão desistindo para a vida E estão com a cabeça muito preocupada Com esse Corona, com a situação, com medo, entrando em depressão e outras coisas a mais É, mas vamos procurar respeitar isso Né, essa doença, vamos respeitar, vamos se cuidar É, vigiar Mas também não vamos acreditar tudo que está acontecendo na internet Tudo que a gente vê na internet Procura ver coisas melhores, coisas que não atraem a sua cabeça para o mal É, para a gente, que a gente sabe que o mundo é difícil É, é difícil Mas não vamos, porque hoje tem muita gente que fica colocando coisas na internet Só quer perturbar a cabeça das pessoas, tal Não que a doença não seja real, seja real, tem que se cuidar Se cuidar sim Mas não vamos ficar vendo tudo quanto é coisa de notícia de mal Vamos estar procurando ver as coisas boas que animam a gente Tentar trazer vida para a gente, paz para a gente, para a gente perceber em frente Para a gente poder ter força, para dar exemplo para os nossos filhos, para netos E que a gente venha dar exemplo para eles Para que eles venham passar por suas dificuldades na frente Que não venham ser fracos, venham ser fortes Para eles não virem desistir mais na frente Porque ainda não é o fim, tá pessoal? Ainda não é o fim A Bíblia diz que tem coisas muito para acontecer, para se cumprir na Bíblia E isso aí ainda não é o fim Então vamos ser fortes Não vamos nos entregar para a vida não Vamos continuar lutando, vamos ser fortes E seguir em frente, tá pessoal? Se vocês gostam desse conteúdo aí do Recando das Aves Um abraço para todo mundo Fico com Deus Se cuida, tá pessoal? E sempre com Deus na frente E tamo aí junto, beleza?